Fala amigo da Bastante, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de atualização das embarcações que estão sendo montadas aqui dentro, tá? Embarcações que já passaram pelo processo de fabricação, processo de solda, tudinho, já foi pintado, tudo, já vai só receber estufamento, capota, acessórios e o seu motor e a parte de ferragem, então bora dar uma olhada! Então amigo da Bastante, vocês estão vendo, vocês conhecem essa embarcação aqui, né? Estava sem motor, teve que tirar o motor, né? O motor foi vendido, aí ficou um tempão sem motor e agora vai voltar, vai voltar sim, ela estava aqui, veio rapidinho instalar o motor e o motor elétrico, motor elétrico de controle aqui, que tem um negócio sem nem mexer, eu dou isso aí, não sei nem como funciona isso aqui, mas depois a gente aprende como funciona esse Mincota Power Drive aí de controle, bem bonito aqui, né? Lógico, foi, deu só uma limpada nela, que linda ela sempre é, e aí a gente vai testar o novo motor, mas eu não vou mostrar agora não, não vou falar desse novo motor, fala do novo motor? Não, deixa eu falar do novo motor no vídeo dela, né? Deixa aí parado ela, bora falar aqui da parte da fábrica, finalmente montou tudo, todos os acessórios que tinha que montar nessas embarcações amarelas, tá bom? Na verdade o que estava demorando mesmo era isso aqui, carreta, por quê? O sistema de freio, né? Precisava de umas mangueiras que dessem pressão no sistema de freio, e agora já colocou as mangueiras, já colocou o óleo do freio, o sistema tudinho pronto, já está resolvido, já foi essas amarelas embora, vai, né? Embora, e a gente vai aqui. Essa aqui vai embora assim mesmo, ela estava só recebendo uma parte aqui, uma tomada USB 12V que ainda não tinha, por quê? Por quê? Vai fazer a ligação aqui, ó, vai ser feita a ligação para colocar alguns acessórios, e um deles é esse, holofote. Sim, vai colocar esse holofotezão aqui na proa, vai fazer uma basezinha aqui de ferro, por quê? Ele é imantado esse holofote, olha aqui, ó, vou pegar ele aqui, está com plástico mesmo, essa carreta que é de ferro aqui, ó, será que grudou? Será que grudou o holofote? Está preso em algum lugar? Não está preso, entendeu? Então esse holofote, a base dele é de imã, é o que a gente tem aqui na nossa lojinha, essa base de imã é bem forte, tá? Pegou só num cantinho aqui da carreta, quando colocar a basezão ele fica bem fixo, e fica retirável, tá? E esse holofote funciona, controlezinha a distância aqui, ó, controlezinha a distância, vai funcionar de lá, os barcos estão meio cobertos aqui, porque estava passando aqui um verniz num barco aqui dentro, cobriu, esses daqui já começou estofamento, tá? Começou estofamento, vai começar a montagem dos acessórios mesmo, vai colocar os acessórios, estofamento, capota, esse aqui que é irmão, daquele verdinho ali, bem bonito, aqui falta colocar o cavalete, provavelmente vai pegar, eu acho que na verdade um jackplate, mas a gente ainda está vendo como vai ficar aqui, carreta, carreta agora finalmente, sistema de freios funcional, tá? Não consigo nem mexer a roda aqui, carreta truncada, e olha só a diferença, temos uma novidade, finalmente chegou o bebê dessa aqui, ó, isso aqui estava devendo muito esse trezentão, gente, está uma dificuldade que vocês não imaginam ainda conseguir motor V6, V8, muito grande, muito grande, e aqui finalmente chegou o trezentão, rabetinha curtíssima, rabetinha curta, rabetinha de 20 polegadas, olha o tamanho dela, dá dois palmas de rabeta, rabetinha de 20 polegadas, deu certinho aqui na embarcação, trezentão aqui, né? Puxar ele aqui, ó, vocês verem que a medida, a medida não quer ficar, mas a medida aqui que a gente faz do casco é sempre uma linha reta mais ou menos aqui, ó, uma linha reta até o fundo do casco, mais próximo possível que a gente conseguir vai ser a melhor altura do motor para não dar vácuo, né? Vai terminar aqui a parte elétrica agora que finalmente chegou o motor, colocar os cabos do motor, cabo de bateria, direção hidráulica, vai colocar o resto porque a parte elétrica já está ali, já tem a parte elétrica há um bom tempo, já está pronto o estofamento dela, tá bom? Por isso que ela estava coberta, a gente está descobrindo aqui para terminar isso aqui, vai botar estofamento, vai terminar de botar aqui também, deixa eu só ver, ainda não tem, mas vai botar as ferragens, mas já está com a geleira térmica, e aí vai aprontar isso aqui, aprontou, tchau! Isso aqui, isso aqui já está bem melhor, a contarga aqui, né gente, também com todo fixo, chegou o motor dela, vai também começar a montagem da sua motorização, vai estar coberta aqui, mas já está com os acessórios, já está com o local do som, já está ali com a direção, tudo o cabeamento dos acessórios dela, tá? Isso aqui já vai, das Bolt já também, acessório já começou a colocar, está só esperando o motor, e vai começar também a colar logo, logo a gente já procurou aqui para colocar o carpete, que ela vai ser toda no carpete, essa belezinha aqui, totalmente acarpetada, essa embarcação aqui, isso aqui vai sair review, logo, logo para vocês, já foi filmado o review dela, está prontinha, não vou mostrar muita coisa, porque logo, logo vai sair o review, está prontinha, agora a gente está trabalhando nessa, né, colocando a parte de ferragens aqui, ó, aqui é o local onde recebe o estofamento, aqui o estofamento encaixado, aquele estofamento na frente do comando, vai começar a fazer o estofamento na frente do comando, colocar aqui também a caixa seca, ó, puxador, dobradiça, tudo, as ferragens dele aqui separadas já, boia de combustível, começar a montagem de tanque, braçadeira para pôr no tanque, ó, aqui o volantezinho, vai já apertar o volante, colocar tudo no jeito, logo, logo, ele já vai, ó, está procurando ali o local onde vai ter a boca de tanque, o tanquezinho está aqui embaixo, tá bom, o tanque está embaixo, vai terminar o tanque, testar ele e fechar essa aqui, essa aqui também já vai fechar, então a gente está num, parece que não tem muita mudança, né, de uma semana para outra, mas logo, logo vai sair um lote grande, essa aqui está pronta, essa aqui vai já aprontar, aquela verde vai aprontar, essa do estofamento vai aprontar, então, esse lote bem grandinho vai embora aqui. Bom, voltando aqui, vou mostrar logo qual que é a motorização, vocês estão vendo aqui, ó, lateralmente, qual que foi o motor que foi colocado, desde já, já adianto, rabeta longa, hélice de 3 pares 23 Revolution, que foi colocado de 4 pares, perdão, né, porque é porque a hélice que a gente tem, está uma dificuldade tanto de motor quanto de hélice, que vocês imaginam, e o motor é esse aqui, ó, vou mostrar, vou mostrar, não, não vou mostrar qual que é a potência correta do motor, tá bom, vocês podem colocar aí qual que vocês acham que é a potência, tá, do motor, vale lembrar que essa cabeça aqui de motor parece, tem alguns motor que pode ser, né, eu não vou mostrar certinho qual que é a potência, deixa vocês na curiosidade qual que é a potência desse motor aí, tá, aí, continua a mesma coisa, tá, gente, continua a mesma coisa, mas eu peço pra vocês logo, segue a gente, curte, tá bom, compartilha, porque logo, logo vai ter review, teste, drive, desse motozão nessa embarcação aqui, lembrando, ela tinha um 200, depois teve um 300, depois teve um 250, depois teve um 300, qual que é o motor que foi escolhido agora, hein, rapidinho, menino é curioso, eu vim mexer aqui, ó, motor elétrico, ó, acho que já tá funcionando, né, não sei, não sei nem mexer nisso aqui, gente, não sei nem se eu posso mexer, ó, tá funcionando já, ó, olha aí, ó, uh, tá girando aqui, acho que eu tenho que clicar, ah, tem que clicar no meio pra acelerar, aí volta, e tem um sistema de ancoragem, ó, a gente ancora aqui, ó, com as coordenadas, é lógico, o barco não tem como eu mexer ele pra ver se tá funcionando, mas isso aqui, ó, e aí pronto, o motorzinho aqui, tem que apertar aqui, né, toda vez, eu esqueço, tá, ele não sobe e desce, lógico, né, mas ele gira aí pros lados, é importante ancoragem, né, porque quando a gente for pescar, é legal ficar parado no mesmo lugar. Bora lá, vai testar também o motorzinho, então já sabe, né, manda o vídeo pro seu amigo, se inscreve no canal, um grande abraço pra vocês, vai com a mais forte, vocês já sabem, né, já sabem, vai de titã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho